Isso aí, não vai, vai, ele quer, oxe. O que? Tá gravando aqui, parceiro. From dusk to dawn. Cadê meu pau? Eu até dei uma aquecida ali, parceiro. Você vai aquecer com bala na tua testa, parceiro. É isso aí, mano. O personagem do Gelli parece que já tá morto. É só uma faca usada? Não, tem que pegar as paradas, né, meus amigos. Porra. Isso aí, então. Aonde, 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 aonde? Mano, acho que é só facão, não. Ih, só faca, mano. Então vai liberar daqui a pouco, velho. Não vou liberar não, mano. Ah, não, os caras lá embaixo, os caras lá embaixo. Acho que vou liberar. Oh, passou. Vem, Flix, vem, vem, vem. Vem aqui embaixo, vira aqui, vira aqui. Aqui atrás, aqui atrás. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, bicho. Ah, que isso, mano. Na moral, parecia duas bibas brincando, cara. Cruz, que lixo. Foi muito engraçado, velho. Mano, ah, não, mano. Vió mata-mata do planeta, parceiro. Vai, me ajuda aqui, galera. Isso aí, isso aí, isso aí. Mano, não pode ser isso aqui, velho. Toma. Vem novo aqui, vem novo aqui, vem novo aqui. Vem, vem, vem. Vem no gelo, vem no gelo, vem no gelo. Eu vou morrer. Vem no gelo, eu vou morrer novo aqui. Calma, mano. Calma, mano. Vambora, vambora. Caraca, matei os três, mano. Eu sou muito bom, eu sorri dessa selva. Espera, não adianta ir assim, assim, mas vamos juntos, time. Vai lá, mano. Vai lá. Boa, boa, Flex. Puta que pariu, moleque do caralho. Filho de uma puta. Cadê você? Cadê você? Espera, Vini. O Flex tá apoiando ali, velho. Meu Deus do céu. Vocês vão juntos, mano. Vamos juntos, mano. Galera, a gente faz o seguinte, a gente mata um. Vai, 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 vai. Confio. Não dá, mano. Vocês viram que é só facada que dá dano, né, velho? O outro dá dano. Vamos juntos, time. O que foi? Mata o rio, mata o rio, mata o rio. Ah, morri. Matei, matei. Eu acho que ele não tá matando ninguém aqui, cara. Galera, galera, vamos juntos. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. O que que que? Espanca, espanca. O Nova aqui, o Nova. Nova, quando você vai? Os caras tão correndo atrás de mim, mano. Vai, corre, corre. Vamos ficar juntos, mano. Fica junto pra nós três ajudar ali. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vambora. Fudeu. Pô, galera, a gente tá mal, hein, velho? Cadê vocês, cadê vocês? Aqui, aqui, peraí, peraí, peraí. Cadê vocês? Vamo subir, vamo subir, vamo subir. Vamo, 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 vamo. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Mano, na moral, a gente... A gente tomou no jogo, cara. Achei coisa melhor aqui em cima. Ali? Achei uma arma, achei uma arma, achei uma arma. Ah, não, velho. Ainda. Ah, eu tenho um regão, sabe que aqui o bicho pega, né parceiro? Cadê? Cadê os caras? Vem aqui, não sei. Ah, achei uma chave. Vem, 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 vem aqui, vem. Vem aqui que agora o barato ficou sinistro, velho. Vamo atrás, vamo atrás. Vem, 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 vem aqui do seu lado, aqui, ó. Vamo descer aqui. Vamo descer aqui. Eu não sei se o novo aqui achou a arma, velho. Pega o nome aqui, certo. Não pode falar. Não pode falar. Olha o mapa. Ai, time! Ué, onde você achou a arma, velho? Eu falei, rapaz, eu confio no meu time, rapaz. Bora, galera. vai lá no estacionamento vai lá no estacionamento e não vai sair correndo aqui vem 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 aqui volta 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 vem novo aqui vem novo aqui vem novo aqui vem novo aqui Pera aí, sobe aqui que o Numa vai ficar matando. Um já foi. Olha o Jelly. Jelly já foi. Boa, boa, boa. Caraca, muito engraçado, mano. Como é que eu troco a arma nessa moça aqui? Pega o Gigi. Pega o Gigi, pega o Gigi. Vem, 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 vem. Tô aqui olhando o mapa, galera. O Gigi tá sozinho. O Gigi tá sozinho. Vem. Aqui, Jelly. Eu vou descer, eu vou descer. Fiquem aí que eu vou descer. Vem. Vem, Jelly. Vem, Jelly. Pega o Gigi. 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 Não, eles estão aqui embaixo. Sai daí, seus burros. Aonde, mano? Aqui é a Gangue dos Lobos. Vem, vem, vem. Desce. Eles estão aqui embaixo. Vai ficar um cara embaixo e os dois lá em cima. Segura o Tab. Segura o Tab. Aí vai pra esse lá. Aí você gira o scroll do mouse. Ah, beleza. Valeu. Agora sim. Que porra. Olha eles lá, eles lá na frente. Calma, calma. Vamos te pugar. Calma aí, tô chegando, calma aí. Tô chegando. É, Gangue de Rua hoje, rapaz. Gangue de Rua. Vai, 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 vai. Aqui, ó, pra vocês, ó. Calma aí. Aqui pra vocês, ó. Ô, neo de machado lá, mano. Olha lá, ó. E aí? E aí? Vem? Aqui. Ô, aperta duas vezes o capsulado. Aperta o capsulado. Aperta o capsulado. Aperta o capsulado. Vem, vem, vem. Partiu, partiu. Vem, galera. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mas eu matei o Didi, hein? Mas eu matei o Didi, hein? Mas eu matei o Didi. É, mas minha equipe ganhou de novo. Ô, galera. Eu acho que essa faca é melhor que aquele machado bosta, hein, mano. Seriamente. Ai, meu Deus. Eu tô fazendo aqui. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ô, Flank, você é mó vida louca lá. Vem, vem, vem. Toma. Ih, não deu, galera. Boa! Pega nóis, filha. Aqui é nóis. Pega vida. Pega vida. Beleza. Vamos encostar aqui. Encosta aqui, encosta aqui, todo mundo. Vem, vem. Vem, vem. Calma, eu tô pegando vida, filho. É uma coisa de cada vez, né, parceiro? Dá pra virar. Dá pra virar. Dá pra virar. Não, não adianta rushar. Calma, galera. Vamos focar. O Flank é muito vida louca, velho. Todo mundo junto, Flank. Eles vão fazer joguinho, eles vão fazer joguinho lá em cima agora. Lá, 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 lá. Cadê você, galera? Mano, mano, o tempo é deles, velho. Aqui fora, aqui fora. Vamos lá, então. Vamos, vamos, vamos. Não, não é o Didi não, mano. Pega o Didi. Pega o Didi. O Didi tá embaixo, o Didi tá embaixo. Pega o Didi. Pega o Didi. O Didi tá solto. Ué, cadê o Didi? Galera, fica aí em cima que eu vou indo que vocês estão aí. Ele tá subindo. Ele tá subindo atrás de mim. Tô lorando ele pra gente. Ah, tá lorando, velho. Deixa eu ver. Calma, calma. Aqui, aqui, aqui. Ó, eles tão dentro da sala. Vem, vem. Ó, os caras, ó, os caras. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vocês estão bravos? Calma, calma. Calma, calma. Vambora, vambora. Vambora, filho. Vai, vai. Vai, vai. E aí? Como assim? Mata ele. Mata ele. Aí, porra. Aê, moleque. Pega a vida, rápido. Pega a vida, rápido. Pega a vida, rápido. Vem cá, Didi, vem cá, Didi. Cai, cai. Desce, desce, desce. Tô aqui com Hiro. Vem pro Hiro aqui. Tô aqui. Pô, minha facãozada pegou na parede. Vai, 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 vai. Pega o Vini, pega o Vini. Pega o Vini, pega o Vini. Não, não. Vai, vem. Calma, calma, calma. Dá a volta, só dá a volta. Corre, 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 corre. Calma, vem, vem, vem. Vai, aproveita que ele deu. Já foi uma. Vai, mata, mata, mata. Vai, mata, mata, mata o Novak. Mata, mata, mata. Não, Novak. Vai, mata, mata. Vai, mata, mata. Vem, vem, vem. Já foi um. Vem, vem, vem. Ô, Flex, cadê você, viado? Eu era o Flex, mó cuzão, só eu correndo, mano. Ô, Flex, era pra você ter me ajudado ali, hein. Você correu, hein. Aqui, olha o Novak, o Novak. Novak, vem pra trás, vem pra trás. Não parece de nada, mano. Vai, vai, vai. Toma. Vai, seu trollho. Vem, vem, vem. Espera, espera, espera. Corre, viado. Corre, viado. Corre, viado. Corre, fudeu. Corre, fudeu. Não, não. Ô, ô, que que é isso? Que que é isso, mano? Vai sair. Toma. Não, mano. Como... Ô, Nego pulando ali em uma... Ah, DJ. Espera, espera eles virem. Espera eles virem. Calma, calma, calma. Vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Matei, matei o novo. Matei o novo aqui. Pronto, tem dois aqui, Flex. Flex, ajuda. Ó, o Flex também vou te falar. Boa, Flex. Sai, Flex. Sai, Flex. Vai, vai. Vai que dá pra chegar ainda, velho. Dá pra chegar ainda. Ah, mano. Matei o novo aqui. Eles moram em mim. Eles moram em mim. Calma, dá a volta. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. A gente tá chegando. Matou, matou. Matou não, matou não. Toma, morreu. Vai no DJ. Ah, morreu. Vem, 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 vem. Ah, morri. Matei, matei. Ai. Flex, você não tinha matado não? Nossa, mas tem dois, hein. Vem, Flex. Vem, Nova. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma, calma, calma. Ai. Vem, Nova. Pega o Didi. Eu vou pegar o Didi. Não, que pega o Didi, mano. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ah, mano, o Nova aqui também vou te falar, hein, Nova. Foi dois, foi dois. Uma cajetada só. Vem, 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 vem. Toma. Batei. Boa, moleque. Batei, porra. Nossa, que isso, mano. Pega o Didi. Pega o Didi. Pega o Didi. Não, não, não. Meu Deus. Que isso, Hiro? Oh, Hiro. Ah, mano. Eu gravei isso, Hiro, seu hack safado. Eu gravei você teletransportando, hein, seu cachorro. Ai. Mano, Hiro teletransportando, velho. Como assim, mano? Ai, que teletransportando eu pulo, velho. Vem cá, galera. Vamo pegar, vamo pegar agora. Pega, pega. Que isso, mano. Toma, toma. Matamos, matamos. Matou, matou, matou. Matou, matou. Matou, matou. É, matou sim. Vamo pegar o Vini agora. Toma. Toma. Ah, mano. A gente te espanca, mano. Não adianta, ponteira. Vem cá, Flix, vem cá. Vai no Hiro. A gente espanca, mano. Mata, mata, mata. Ah, morri. Toma, toma. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Morre também. Já era, mano. Espancamos. Ah, já era. GG, parceiro. Vem cá, vem. Vou correr, eu vou correr. Sai, sai. Sai, sai, sai. Tô ouvindo. Não dá, velho. A gente, tipo, tem que ir com calma, hein, time, mano. É, calma. Calma o caralho, mano. Tem que se meter. É, o problema é que a gente é time e vocês não, cara, tá ligado? É, eu vou fazer com o filho do meu time, cara. É, parceiro. Meu Deus, cara. É, parceiro. Ah, mano. Não se garante. Ô, não se garante. Que isso, mano. É, o Paco. Olha no pipoco na cara. Ah, cara, pelo amor de Deus. Essa foi muito boa, cara. Você é louco, bicho. Meu Deus do céu. Que isso. Quantas kills. Jogamos demais, mano. Tchau, tchau.